Música Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte E apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte Tem comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado Por isso não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Música 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 Música